e nesse vídeo galera vou trocar o cabo do acelerador da minha moto esse aqui desfiou tudo ele não chegou a estourar mas ele foi desfiando o cabo de aço aí já tranca né aí vou ter que fazer a substituição dele vou ter que tirar tanque vou ter que tirar o banco aí fica melhor para fazer que o cabo passa aqui por baixo aí é bom botar certinho fazer um serviço bem feito começar a desmontar agora já já tirei banco galera tirei o parafuso aqui ó parafuso seguro tanque tem um aqui também aqui debaixo que tem um parafusinho que tem uma abinha do tanque ali tem um parafuso aí aqui original era uma tipo uma borrachinha negócio assim aí eu botei essa cintinha que de plástico e quando eu peguei não tinha nada era pior ainda aqui original tem a borrachinha galera aí de certo fazendo manutenção estouraram fora caixa de filtro bonitinha tá boa ainda e até essa proteção aqui ó de plástico ela tem original também não tá nas melhores condições mas é 2001 já foi para trilha e tá aí original ainda para te ver como essa moto que é bem original e aí galera já arranquei o tanque fora o banco tudo como eu mostrei antes eu não ia sair meu irmão porque eu tinha feito isso aqui eu já tinha esquecido tinha preso ele aqui para ele não ficar escapando e coisa ficar ali preso no lugar né aqui os fios também de uma geral vou ter uma fita isolante e coisa para não pegar água nada para não se falhar sabe de uma geral na elétrica também aquele dia aqui também joguei um uma fitinha para não não pegar água que já tava quase saindo os fios já não tinha mais proteção nada o pistonete ele tá meio judiadinho já porque é carburador original ainda né o pj originalzinho dela mesmo e aqui é o cdi ó aqui é o cdi dela pessoal ela tinha o boraxinho original de fábrica só que ela tava quase caindo aí eu fiz essa aqui ó eu usei as alcinha dela original de fábrica né joguei outra uma câmera de ar um pedacinho né fiz uma cintinha nova ela tava quase caindo essa aqui é um pedacinho da original tá até escrito suzuki tudo deixei por baixo para ajudar aguentar e ela tinha boraxinha do cdi original ainda quando peguei só que tava arrebentando já por isso que eu tirei fora tive que fazer essa aí aqui a bobina dela aqui é um negócio para não não passar de 12 volts controlar em 12 volts e olha esse cabo ele tá bem bonitinho cara não sei não se não era original alguma coisa assim tá eu acho que era original ó porque essa boraxinha aqui esse tipo assim é original a outra não é igualzinho esse aqui é bem maior ó essa aqui é menorzinha tá vendo agora que focou esse cabo aqui se eu não me me engano é original dela ainda desde 2001 eu acho que é original e pelo jeito dele aqui das coisinhas tudo olha é bem feitinho não é igual o outro o outro que eu comprei ali ele é bem diferente aqui a boraxinha já é maior boraxinha que é maior já não tem aquele acabamento tinha ali ó o original dela ainda olha pessoal já tirei a travinha e para te tirar a travinha é fácil também é só tu pressionar ela para o fundo ela tem tipo uma molinha ó ela tá uma molinha tu pressiona ela para o fundo e tu gira se não me engano para a direita eu girei acho que foi para a direita acho que eu girei aí depende como tiver o estonete na tua mão também ali mas eu girei ali já é só pressionar o fundo e girar ele sai facinho facinho a chavinha de fenda pequenininha em cima aqui em cima mas sai fora cuida para não perder aqui tem agulha também dá uma olhada aqui agora na tampa ver como é que funciona as coisas aqui tirar uma tirar as coisinha é tudo fora mola o pessoal essa pecinha aqui ó tive que tirar é só tu puxar daqui ó ela não tem presilha e nada só puxa lá para trás até essa aqui ela entra mais folgada sabe deixa eu colocar aqui ela entra mais folgadas aqui entendeu aí eu aproveitei essa boraxinha aqui do cabo original ó vou botar em cima da tampa se não ia ficar sem aqui em cima da tampa aqui ó para ver dar certinho sabe ela vai vai ver dar certinho essa original aqui ela não fica não dá certo ali ela fica muito longe ali eu não encaixa aqui ó é muito fechada não vai encaixar aqui em cima aqui fica mais difícil para encaixar essa aqui original é bem melhor de aproveitei do do cabo ali e eu vou botar nela e além de melhorar o acabamento que vai ficar original vai ver dar melhor e aqui não ficou com tanta folga quando encaixei essa peça aqui ela não é igualzinho original ela fica com um pouquinho de folga aí já com a boraxinha original já tirou toda a folga e aqui ela não ia ver dar certinho não ia ver dar muito bem essa daqui que vem no carro próprio cabo essa original é top eu consegui identificar aqui galera essa mola aqui ela vai aguentar o cabinho para não cair lá dentro né e aquela outra presilha que tem lá que eu mostrei para vocês ali dentro ali ó essa aí aqui é para aguentar a agulha fixa aqui para a agulha não subir a agulha não subir galera nem padinha na mão depois vou encaixar ele aqui ó ó galera o ressalto zinho virado para frente ó aquele ressalto zinho ali ó que tem no carburão vai ter tipo um pininho aqui ó deixa eu levantar mais ele ó ó esse ressalto aqui ó o ressalto zinho para frente virado para o motor aí ele entra lá dentro entrou agora é só fechar a tampa e jogar o cabo aqui em cima e conectar ele no acelerador ó ó ó já coloquei aqui galera ficou bem vedado ó como eu falei para vocês utilizei a original e a outra que veio no cabo né deixei as duas né e aqui eu coloquei não precisa apertar muito pode deixar mais frouxa que eu vou cortar um pedacinho deixa ela força frouxa só para o cabo não ficar caindo né ele ficar junto no quadro né perto do quadro não ficar caindo nas coisas ou cair aqui em cima começar a gastar ele entendeu ele fica bonitinho por aqui ó perto dos fios aí ele não não gasta sabe ele não vai gastando o top galera e cuida bastante com os fios dessa moto aqui também é bem complicado sai tudo perto da descarga essas partes de plástico até que esquenta o radiador esquenta as coisas tudo esquenta aí vai derretendo tu tem que cuidar onde que tu passa para o lugar que tu passa ver se não não já não tá gastando que eu vai dando um tempo vai a temperatura vai acabando com o cabo é muita temperatura essa moto aqui passa tudo pertinho né tudo bem juntinho onde ficar passa aqui passa ali muita temperatura passa aqui perto das saia não sei como derrete essas partes de plástico até tem uns negocinho cara dá uma bobeada derrete mesmo até esse parafuso aqui ele é próprio para isso galera quando tira saia nunca tira esse parafuso esse parafusinho aqui só serve para a saia não bater na descarga ele fica apoiando ali em cima da descarga e os radiador dessa moto tão legalzinho ainda pelo ano que ela é que nunca foi trocada original ainda né esse lado tá um pouquinho mais judeado mas esse lado tá bonito ainda refrigera bem que tem dois eu coloquei galera uma fitinha aqui ó que o meu acelerador já não tá muito bom ele é tudo original a carcaça dele já tá tudo baleado e botei uma fitinha ali para segurar que essa parte que também é de plástico certo é botar um acelerador novo vou comprar um acho mais para frente vou comprar um aqueles que é em acrílico bem top que eu tinha na minha outra que eu tinha na minha caixa e também esse cabo só incomoda galera vez em quando ele pega na embreagem quer tentar abrir aqui embreagem aqui ó cara fica essa embreagem agora que eu apertei bem não fica mais né mas antes ficava direto cara ele fica sovando aqui quando a suspensão desce muita coisa nessa moto não vinha com painel assim essa moto original ela só marcava a quilometragem que tu andava não marcava velocidade nada só marcava os quilômetros original de fábrica vim painelzinho pequenininho negocinho quadrado nem esse aqui ó bem quadradinho pequenininho aí eu coloquei esse aqui porque média velocidade também ajuda o cara andar para saber a velocidade e coisa marcar quilometragem também de marcar a distância de algum lugar para o outro marca aqui embaixo também é isso aí pessoal finalizei já montei tudo montei o banco tudo montei o tanque cuida quando vai montar o tanque aqui ele vai as duas abinhas ali ó ó tá vendo esse parafusinho ali ó no final ali ó ali esse parafusinho ele tem as abinhas do tanque tu tem que cuidar para não enroscar nenhum fio ali dentro aos fios senão ele pode estourar algum fio tem que vir abaixando o tanque cuidando para não para aquela aquela para aquela abinha ali do tanque não enroscar nada a abinha do tanque que eu falei para vocês ó ele é parafusado no tanque também sabinha preta ali ó isso aí não pode enroscar nada tem que descer livre ali não pegar nenhum fio nada e é isso aí cara galera o acelerador ficou bom normal levinho tá bom eu tô batendo lá embaixo já liguei e já testei tudo tudo certinho agora ficou eu troquei com sucesso galera esse aqui eu vou guardar a capinha eu tirei o cabo né o cabinho tá ali uns pedacinho eu vou levar para ter a medida ali dessas coisinhas assim e vou fazer ele para reserva vou utilizar a capa do cabo só botar um de bicicleta ou daqueles de moto que tem comprado também um cabinho que bota comprar algum desse ali ó e reutilizar esse aqui também fazer um de emergência sabe que não vai aguentar tanto que nem comprar um de sem pila né só que ajuda a quebrar um galho quando estourar esse de sem pila dá para ter esse aqui de reserva entendeu vai durar bem menos que esse de sem pila sem pila agora vai durar um meu agora vai durar um tempão o novo né aquele lá já acho que já tinha feito sido refeito uma vez agora vou fazer de novo mais uma vez vai ser refeito três beijas com essa agora que eu vou fazer já foi refeito acho pelo aqui ó dá para ver aqui ó aqui acho que não é original de fábrica já foi estourado e já foi botado um pedacinho já foi utilizado por isso que era original de fábrica a capa e coisa